E no caminhão do vaqueiro é cachaça moada Vem novinha, olha se liga na pegada No caminhão do vaqueiro a cachaça é na canela Vem novinha, eu vou fazer amor com ela Ela quer entrar, ela quer beber No caminhão do vaqueiro e hoje o couro vai comer Ela quer entrar, ela quer beber E o vaqueiro é novinha até o dia amanhã Entrou no caminhão Sai meladinha, entrou no caminhão Sai meladinha, entrou no caminhão Sai meladinha, o vaqueiro tá comendo igual esmeril E o vaqueiro agora tá comendo igual esmeril Comendo igual esmeril Vem no caminhão do vaqueiro, é cachaça amuada Vem novinha, já se liga na pegada No caminhão do vaqueiro, a cachaça é na canela Vem novinha, eu vou fazer amor com ela Ela quer entrar, ela quer beber No caminhão do vaqueiro, e hoje o couro vai comer Ela quer entrar, ela quer beber E o vaqueiro ia novinha até o dia amanhecer Entrou no caminhão, sai meladinha, entrou no caminhão Sai meladinha, entrou no caminhão Sai meladinha, entrou no caminhão Sai meladinha, porque o vaqueiro tá comendo igual esmeril Comendo igual esmeril Comendo igual esmeril E o vaqueiro agora tá comendo igual esmeril Comendo igual esmeril Eu não vou mudar Respeita esse meu jeito acanhado e maduro Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista eu sogro O sol de bem preso e vaqueiro já rotou o Brasil inteiro correndo, caando Posso até ter ganho dinheiro devido a do fazendeiro, mas eu sou do manto Gosto do cuscuz com leite d'água, do pão e do peixe do açude Vejo essas mãos calejando, essa calça rasgando é que nada me loucou Meu português todo errado, não sei se incomoda o jeito de eu falar Em vez de em cima e em cima, pra onde é o puto mais original Moça esquece eu citar de vender de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeita o meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar Respeita esse meu jeito acanhado e maduro Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista eu sogro Eu não vou mudar Respeita esse meu jeito acanhado e maduro Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista eu sogro Eu só olho bem preso e vaqueiro, já rodou o Brasil inteiro correndo gado Posso até ter ganho dinheiro, ter vida do fazendeiro, mas eu sou do manto Gosto de cuscuz com leite d'água, do borde, do peixe e do açude Vejo essas mãos calejando, essa calça rasgando é que nada me loucou Meu português todo errado, não sei se incomoda o jeito de eu falar Em vez de em cima e em cima, pra onde é o puto mais original Moça esquece eu citar de vender de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeito o meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar Respeita esse meu jeito acanhado e maduro Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista eu sogro Eu não vou mudar Respeita esse meu jeito acanhado e maduro Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista eu sogro Posso te ligar agora ou tomo letalho do teu lado? Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado com o celular na mão Cabra safado foi quem mandou Esse áudio esgulhambado que a mulher escutou Foi por inocência Eu sei que uma mensagem no meu celular O número eu não conheço, mas o áudio tava lá Na inocência eu apertei Quando o áudio carregou, foi aí que eu me acabei A mulher tá lá do lado, o peito para eu abrir Quando eu apertei o peito, olha só o que eu ouvi Posso te ligar agora ou tomo letalho do teu lado? Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado com o celular na mão Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado e acabou em confusão Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado com o celular na mão Cabra safado foi quem mandou Esse áudio esgulhambado que a mulher escutou Eu sei que uma mensagem no meu celular O número eu não conheço, mas o áudio tava lá Na inocência eu apertei Quando o áudio carregou, foi aí que eu me acabei A mulher tava lá do lado, o peito para eu abrir Quando eu apertei o play, olha só o que eu ouvi Posso te ligar agora ou tomo letalho do teu lado? Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado com o celular na mão Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado e acabou em confusão Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado com o celular na mão Cabra safado foi quem mandou Esse áudio esgulhambado que a mulher escutou Ah, menino esgrama e vem pro vaqueiro, menino Você só fala um dia, meu compasso de bebida Só se entrega de verdade com uma dose de mentira Pedraço meu coração, você usa de petisco Eu fingo que nem tô sabendo disso Quando cê tá sombra, eu sobro mais E bata seu fogo no meu colo Então bebe de grama, quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só seja um amor de cama Quanto mais cê bebe mais me ama Bebe de grama Então bebe de grama, quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só seja um amor de cama Quanto mais cê bebe mais me ama Virando garrafa e os olhinhos na minha cama Esse só fala eu te amo Com papo e bebida Só se entrega de verdade com uma dose de mentira Pedraço meu coração, você usa de petisco Eu fingo que nem tô sabendo disso Quando cê tá sombra, eu sobro mais E bata seu fogo no meu colo Então bebe de grama, quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só seja um amor de cama Quanto mais cê bebe mais me ama Bebe de grama Então bebe de grama, quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só seja um amor de cama Quanto mais cê bebe mais me ama Virando garrafa e os olhinhos na minha cama E essa vai carinhosamente a minha esposa Silvane Aquilo abraço aqui do Jackson C. Rune Estela da Rune Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Vejo em ti uma princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela Ele chamá-la de meu bem Oh 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 É o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela montou no cavalo e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Esse é Jackson Silva, meu vaqueiro É boi na faixa e forró no meio do mundo Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Vejo em ti uma princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela, ele chamá-la de meu bem Eu canto na sua queijada, porque ela tá também Foi um dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela montou no cavalo e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaiossa É rainha do vaqueiro e vaiossa É rainedha do vaqueiro... E vai água do vaqueiro museum É rainha do vaqueiro, eu sou vai怎樣 Eu vi você não avisar Que só rendendo a conversar Você tá me enrolando Mas eu tô sem pressa De te encontrar de novo E a gente namorar E você toda insegura Mas também tá querendo Que eu borre o seu patrão Com todo mundo vendo Você pancada e vício Mas também quer me amar Só quero um momento nosso Pra eu te beijar todinha Que deixa com vontade de ser toda minha Entre quatro paredes Só eu e você Não sei se você vai deixar Quero te ver sem roupa Te molha com meus beijos E te deixa louca Aí você vai saber o que é amor de verdade Tiago Paredão, menino Aquele abraço do vaqueiro Jackson Silva Eu e você no WhatsApp Só rendendo a conversar Você tá me enrolando Mas eu tô sem pressa De te encontrar de novo E a gente namorar E você toda insegura Mas também tá querendo Que eu borre o seu patrão Com todo mundo vendo Você pancada e vício Mas também quer me amar Só quero um momento nosso Pra eu te beijar todinha Que deixa com vontade de ser toda minha Entre quatro paredes Só eu e você Não sei se você vai deixar Quero te ver sem roupa Te molha com meus beijos E te deixa louca Aí você vai saber o que é amor de verdade Só quero um momento nosso Pra eu te beijar todinha Te deixa com vontade de ser toda minha Entre quatro paredes Só eu e você Não sei se você vai deixar Quero te ver sem roupa Te molha com meus beijos E te deixa louca Aí você vai saber o que é amor de verdade Oh, 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 oh Mais uma vez no bar Mais uma vez, mais uma vez Por tudo que ela me fez Mais uma vez, mais uma vez E essa é a autoria do raqueiro Jackson Silva Todos raqueiros apaixonados e tomadores de cama O Dora Vini Mais uma vez no bar Mais uma vez, mais uma vez Por tudo que ela me fez Mais uma vez, mais uma vez Onde eu bebi e hoje eu vou beber no prato A culpa é sua, tô apaixonado Ontem eu bebi e hoje eu vou beber no prato A culpa é sua, tô apaixonado Ela foi embora e o que vai ser de mim? Eu bebo sim, eu bebo sim Sem ela do meu lado, te juro tá tão ruim Eu bebo sim, eu bebo sim Mais uma vez no bar Mais uma vez, mais uma vez Por tudo que ela me fez Mais uma vez, mais uma vez Mais uma vez no bar Mais uma vez, mais uma vez Por tudo que ela me fez Mais uma vez, mais uma vez Mais uma vez E essa autoria do raqueiro Jackson Silva Todos raqueiros apaixonados e tomadores de cama Mais uma vez, mais uma vez Mais uma vez, mais uma vez Por tudo que ela me fez Mais uma vez, mais uma vez Onde eu bebi e hoje eu vou beber no prato A culpa é sua, tô apaixonado Onde eu bebi e hoje eu vou beber no prato A culpa é sua, tô apaixonado Ela foi embora e o que vai ser de mim? Eu bebo sim, eu bebo sim Sem ela do meu lado, te juro tá tão ruim Eu bebo sim, eu bebo sim Mais uma vez no bar Mais uma vez, mais uma vez Por tudo que ela me fez Mais uma vez, mais uma vez Mais uma vez no bar Mais uma vez, mais uma vez Por tudo que ela me fez Mais uma vez, mais uma vez Mais uma vez, mais uma vez Saí de casa pro bar Depois fui pra vaquejada Só enchendo e nós secando Junto com a mulherada E um cavalo bondigando Pra eu correr vaquejada Desliguei meu celular Meu WhatsApp também Pra não dar notícias minhas E nem saber da de ninguém Se não volta dos três dias Volta semana que vem Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Amar e beijar na boca E vaqueiro bom faz assim Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Hoje eu tô de ré de assolta Quero ver quem tá de mim O vaqueiro é assim O vaqueiro apaixonado Só corre pensando nela Ele toma um aguardente E dá um pouco pra ela Dá-lhe um beijo gostoso E depois faz amor com ela Se for pra beber Nós bebe para amar A gente ama Amor e eu derrubo na faixa Mulher derrubo na cama Passa a semana inteirinha Amando e tomar no cama Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Amar e beijar na boca E vaqueiro bom faz assim Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Hoje eu tô de ré de assolta Quero ver quem tá de mim Saí de casa pro bar Depois fui pra vaqueijada Só enchendo e nós secando Junto com a mulherada E um cavalo bondigando Pra eu correr vaqueijada Desliguei meu celular Meu WhatsApp também Pra não dar notícias minhas E nem saber da de ninguém Se não volta dos três dias Volta semana que vem Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Amar e beijar na boca E vaqueiro bom faz assim Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Hoje eu tô de ré de assolta Quero ver quem tá de mim O vaqueiro é assim O vaqueiro apaixonado Só corre pensando nela Ele toma um aguardente E dá um pouco pra ela Dá-lhe um beijo gostoso E depois faz amor com ela Se for pra beber Se for pra beber Nós bebe Para amar A gente ama Amor Eu derrubo na faixa Mulher derrubo na cama Passa a semana inteirinha Amando e tomar no cama Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Amar e beijar na boca E o vaqueiro bom faz assim Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Hoje eu tô de ré de assolta Quero ver quem tá de mim É já que sou seu, amigo É nóis nas mesas de batapá Fale o que quiser falar Que eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha E daí? Oh, paixão desenganada Parece flecha que atravessa Eu sei que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derrapando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando Garçom expulsando Me dizendo Esqueça, ela não vai voltar Cerveja derrapando Cerveja derrapando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando Garçom expulsando Me dizendo Esqueça, ela não vai voltar Fale o que quiser falar Que eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha E daí? Oh, paixão desenganada Parece flecha que atravessa Eu sei que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derrapando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando Garçom expulsando Me dizendo Esqueça, ela não vai voltar Cerveja derrapando Cigarro queimando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando Garçom expulsando Me dizendo Esqueça, ela não vai voltar Eu bebo e choro Choro de saudade dela Eu bebo e choro Morro de amor por ela E aí E aí É